Neste escritório de contabilidade, os últimos dias foram de muito trabalho. A declaração do imposto de renda deve ser entregue pela internet. Neste ano, também está permitida a entrega por meio de tablets e smartphones, desde o início do prazo legal. De acordo com o contabilista Rafael, este foi um ano atípico e muita gente ainda mal cumpriu sua obrigação com a receita. Este ano aumentou, na verdade, a quantidade de pessoas que têm necessidade de fazer a declaração, porque a tabela do imposto de renda houve um reajuste um pouco abaixo da infração. Então, a estimativa da receita é uns 30 milhões de declarações. E este ano, tendo em vista desses feriados que tivemos aí, tanto o carnaval, que caiu no começo de março, como esses feriados de abril, Então, está um pouco mais atrasado em relação aos anos anteriores à entrega. Alguns requisitos das pessoas que devem fazer a declaração do imposto de renda são Recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 25.661,70 Recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, acima de R$ 40.000 Obteve ganho de capital ao vender bens ou direitos ou investiu em bolsas Teve, em 31 de dezembro de 2013, a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total superior a R$ 300.000 E também tem situações, outras situações também, saída definitiva do país, quando você tem atividade rural, que você tem prejuízo, que você quer compensar nos anos posteriores. Então, basicamente, os principais são esses. O prazo de envio da declaração do imposto de renda de 2014 termina na próxima quarta-feira, dia 30, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos. É preciso cuidado para não deixar para a última hora, pois pode haver lentidão nos computadores da Receita. A multa para quem entregar a declaração fora do prazo é de 1% ao mês. O valor mínimo é de R$ 165,74 e o máximo é de 20% do imposto devido. De acordo com o Rafael, as pessoas que não fizerem a declaração sofrem as sanções estabelecidas por lei. Ele provavelmente vai ser cobrado pela Receita, porque hoje a Receita tem muita informação que é feita o cruzamento de dados. Por exemplo, a pessoa que é salariada, a fonte pagadora, no caso a empresa, geralmente, ela tem que fazer uma declaração, chama a DIRF. Essa declaração de imposto de renda na fonte, que é a DIRF, ela já informa para a Receita o salário que é pago. Entendeu? Então, a Receita cruza essas informações, ela sabe o que a pessoa é obrigada a fazer. Então, provavelmente vai ser notificada e apresentar essa declaração. Hoje, sim, sim, a multa, ela pode chegar até 500% do valor do imposto de multa e mais juros ainda em cima. Entendeu? Além do, no caso, por exemplo, mesmo antes de ser notificado, ultrapassando o dia 30, ela tem a multa mínima de R$ 165,74 a 1% do imposto, mesmo antes de ser notificado. Como pode também ser suspenso o CPF também. Em alguns casos, que é obrigado, a Receita também tem suspendido. Uma informação importante é que, hoje em dia, é possível verificar se a declaração foi feita corretamente através de um certificado digital, denominado ECAQ. Com essa ferramenta, também é possível obter cópia de declarações e de pagamentos, realizar retificação de pagamentos, entre outras ações. Através dele, a pessoa consegue ver como está o processamento dessa declaração. Isso evita uma possibilidade de malha fina, porque a pessoa vê, antes de ser notificado, como está essa declaração dele. A pessoa pode ver se está com uma possível divergência, a tempo da pessoa pegar e retificar essa declaração antes de ser notificado. O certificado, para a pessoa fazer, ela tem que procurar uma agência de registro. geralmente, quem é empresário, alguns já têm esse certificado, entendeu? Aí, geralmente, o seu contador já pode ser que já tenha certificado e facilita também para olhar. Mas a emissão é feita de uma agência de registro. No caso nosso aqui, a Certinet é uma agência de registro da Serasa Xperia. A gente faz essa missão de certificado, sim, aqui no escritório. A Certinet tem postos de atendimento aqui na região nossa, aqui em 10 localidades. No caso nosso, no atendimento da nossa R, a gente atende aqui em Andradas, Posto de Caldas, São Lourenço, Pozo Alegre, São Sebastião do Paraíso, São João do Bavista, Pinhal, Mojimirim e Limeira.